Música Vai avançando o zagueirão do Inter Toque de cabeça Aí o Lourenço tentou passar pela vacação do Thiago Barbosa Melhor para o zagueiro do Inter Música Foi bloqueado Gol Tiago Barbosa com a camisa dele Ele ficou né, depois do escanteio ele continua lá dentro da área E aí tem um cruzamento açucaradíssimo Do mesmo azete para o Tiago Barbosa Colocar para o fundo do gol e ampliar para o Inter Tiago concentrado Tiago na cobrança e é gol do Internacional Tiago Barbosa com a camisa do Inter Lá dentro subiu o Tiago Barbosa para atirar de cabeça Mais uma vez o Tiago O Tiago Barbosa com a camisa do Inter Tiago Barbosa domina Tirou de cabeça de novo Música Ela desvia no Tiago Barbosa Ela desvia no Tiago Barbosa Música E novamente o Tiago Barbosa desarmando Cortou a defesa do Inter Música Música Adiantou demais e perdeu a bola Perdeu para o Tiago Barbosa Afasta a defesa Tiago Barbosa Teve uma dupla marcação Ficou difícil Ele não definiu a jogada O Internacional já roubou bola Cruzamento na área Entra Tiago Barbosa O Tiago Barbosa O Tiago camisa de número 3 Passa a bala esticada para o César Música Música Picha perna direita O Tiago Consegue bater na bola Música Música Furacão Vem a bola ali com o Mingote Tentou o toque na frente para o Kennedy Apareceu lá atrás para cortar o Jonathan Deu o balão A bola foi na frente para o Mejara Música 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 Música